A torcida do Goiás vibrou antes mesmo da partida começar, mas não era por causa do Esmeraldino não. O Olímpico parou para ver o Londrina cobrar a pênalti e derrotar o Vila Nova lá no Paraná. Os torcedores do Verdão lotaram o Estádio Olímpico para o confronto direto contra o Havaí. Festa bonita! Mas a festa ficou só por conta da torcida mesmo, porque o Goiás... A partida mal começou e no rebote do goleiro Marcos, o atacante Danilo Amorim abre o placar para o Leão no primeiro minuto de jogo. E foi suficiente para desestabilizar o time Esmeraldino. Três minutos depois do primeiro gol, Kaique Sada Bobeira e Getúlio fica com a bola. Toca para Renato que bate por cobertura e amplia o placar para o Havaí. O Goiás bem que tentou, mas o goleiro do time catarinense não deixou essa bola do Kaique Sá entrar, nem essa do Michael, nem o chute forte do Giovani. Aos 24 do primeiro tempo, o Guga recebe de Matheus, cruza para Daniel Amorim, que quase marca o terceiro gol do Leão. Sufoco! O Havaí fecha a zague e joga no contra-ataque. O Goiás tem dificuldade para finalizar e bate cabeça na defesa. Se o juiz não marcasse impedimento, olha só no que dava o furo da Ed Carlos. Não deu nem para respirar e logo no começo do segundo tempo, Daniel Amorim aproveita o cruzamento e aumenta a vantagem contra o Goiás. O Esmeraldino tem a chance com o Lucão, que cabeceia, mas a bola bate na trave. Júnior Viçosa ainda arrisca uma bicicleta, mas não deu. E quase com o Havaí faz o quarto gol no finalzinho do jogo. A empolgação que a torcida chegou aqui no estádio foi indo embora e deu lugar à angústia de ver o time Esmeraldino perder mais um jogo. Apesar da derrota, o Goiás continua no G4, mas o time foi muito vaiado pela torcida. Os três pontos perdidos em casa fizeram o Goiás cair duas posições na tabela. Lucão pediu calma para os torcedores que exigem a Série A do campeonato. Já Michael deixou o estádio frustrado com a sua atuação. Eu fico chateado por não jogar bem, como foi o caso de hoje. Eu sinto muito, eu sou, além de jogador, sou torcedor. Então, infelizmente, eu entendo a frustração da torcida, porque assim é a minha frustração também. Eu tenho sentimento também e agora vou procurar melhorar o que eu errei hoje, para que dentro do Criciúma eu possa melhorar e ajudar o Goiás também. É o momento de ter cobrança, ao mesmo tempo ter tranquilidade, achar um equilíbrio nisso, estudar bem os nossos erros, estudar bem o próximo adversário, para que a gente possa jogar mais forte e conseguir manter o desempenho que a gente tem tido dentro da competição, principalmente nos jogos fora de casa.